Olá amigos, aqui quem fala é Toybone Antes do vídeo começar, eu tenho que falar uma coisa pra vocês Granny tá morrendo Como assim? Muitos players estão parando de jogar Eu tô percebendo isso, tá? Tá acontecendo mesmo Antigamente, eu lembro que eu entrava no servidor de Granny E tinha tipo, 10 mil, 5 mil, 8 mil pessoas jogando Ontem, e hoje Eu fui entrar no Granny pra testar E tinha tipo, 500 mil pessoas jogando Tipo, Granny tá morrendo Ontem tinha só tipo Eu não tô zoando Tinha literalmente 400 pessoas jogando E antes de ontem tinha 300 Então, eu acho que Granny tá morrendo Tá todo mundo parando de jogar por algum motivo que eu não sei qual que é Se foi alguma atualização, eu não sei qual atualização Mas é isso aí, eu tô aqui pra gravar Granny Por isso mesmo que eu tô aqui no início do vídeo É pra perguntar pra vocês se Vale a pena gravar vídeo de Granny Comente aí Vale a pena? Se vale a pena, eu continuo trazendo os vídeos normais Se não valer, eu procuro algum outro jogo pra nós gravar juntos Mas eu acho que vai ser Granny mesmo Porque meu canal começou com Granny E não vai parar de Granny de jeito nenhum Mas é isso Vamos pra partida de Zlandrina que eu gravei Espero que vocês gostem do vídeo E até mais Fui! Tchau! 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 Tchau!